Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, o tema que nos trouxe é extremamente importante, porque basta sair à rua. E eu acho que há muitos portugueses que se perguntam hoje em dia se os governantes efetivamente saem à rua. Porque basta sair à rua para perceber que mês após mês da governação do Governo de PSD e CDS, nós vemos cada vez mais comércio a encerrar. E o descalabro é imenso. O que paira agora, particularmente sobre o setor da restauração, dá conta, por um lado, da insensibilidade de um Governo, por outro lado, da irrealidade das suas políticas e como elas estão a criar mais problemas ao país em vez de trazerem soluções. E por isso nós percebemos que só um Governo que está desfasado da realidade coloca, por exemplo, o IVA de uma sande, o IVA de um sumo, exatamente ao mesmo valor que uma joia de luxo. Só um Governo que está a atacar a restauração e o comércio faz um aumento brutal de 77% do IVA para estes setores de atividade. E só um Governo que não cuida da economia do país e leva o país para um desemprego nunca visto de nossa democracia, pode dizer que, afinal, as suas políticas estão a dar certo. Esta insensibilidade dá conta que o Governo não cuida do que é essencial para os portugueses, que é o crescimento económico, e não querendo do crescimento económico, na prática, também não olha porque não quer olhar para o desemprego. E por isso, Sr. Deputado, deixo-lhe duas perguntas muito concretas. Em primeiro lugar, se concorda ou não que os reflexos que vemos também no setor da restauração e o aumento brutal do desemprego são resultados diretos desta política que está a ser levada a cabo pelo Governo do PSD e pelo CDS. E uma segunda pergunta que me parece importantíssima para todas e todos os portugueses é se esta política é inevitável ou se, efetivamente, o que era preciso para o país era romper com esta política de austeridade e trazer crescimento económico onde agora impera a crise. Disse.